Boa noite tio Chico, Antônio aqui de São Paulo Um beijo lindão E eu tenho duas perguntas para o senhor Mande A primeira é sobre game e a segunda é sobre moto Bora A primeira, a de game, é se o senhor já jogou Flight Simulator Simulador de voo lá Já Eu estou pensando em comprar os periféricos para jogar, mas No Youtube tem muito raso, muito pouco vídeo falando sobre, entendeu? E a segunda pergunta tio É sobre as ondes Esses motos dessas motos, 350 das ondes São duráveis? Tipo, se eu comprasse uma moto dessa Para rodar final de semana Dar um rolê com a esposa final de semana Futuramente, quem sabe eu pegar uma viagem daqui de São Paulo para Alagoas Que são 3 mil quilômetros O que o senhor me fala desses motos? São confiáveis? Porque eu tenho uma freza de 250, né? E o senhor sabe que o motor é muito confiável Inclusive, eu comprei por indicação do senhor Já faz 3 anos que eu estou com ela já E agora eu vou vender ela Ou quitei ela Mas não tem um preço de vender não, entendeu? Quitei Está lá guardada Até com poeira, porque eu nem uso, né? Porque eu tenho uma facto Que eu faço entrega e uso no dia a dia Aí está lá E aí tio, tira essa dúvida para mim Ó, Antônio Sobre as ondes Eu digo que é confiável Agora se é durável A gente não sabe ainda Porque a marca só tem um ano no Brasil, né? É muito cedo Para a gente dizer É durável Quando a gente começar a observar os motores Os primeiros motores passando 100 mil quilômetros De boas Aí a gente crava que São motores duráveis Mas por enquanto eu posso dizer que são motores confiáveis Tá? Em relação a jogo, velho Você vai se surpreender Eu joguei Flight Simulator Véio Ai, eu acho que no início dos anos 2000, cara Eu não estou brincando Na primeira década de 2000 Entre 2000 e 2010 Eu não lembro se foi 2004, 2003, 2002 Não lembro 2000 2000 Eu não lembro Mas Nessa época Não existiam comunicação simples assim De áudio A internet era discada ainda Era transição de internet discada Com internet de velocidade Tipo Velox Era chamado Velox na época Que era uma internet Banda larga Mas era um misto ainda Era uma coisa meio Transição E eu não lembro Se ainda era discada Eu acho que era discada ainda Mas Foi nessa transição Entre internet discada E internet de banda larga Né? E eu jogava Flight Simulator E na época Você usava Eu não lembro o nome mais Desse Desse Software E a gente A gente tinha aqueles microfones Que eram Uma haste Branca Que era conectado na porta No conector P2 Não existia Porta USB Assim Né? Acho que nem Não existia porta USB Na época Não tinha porta USB Era Eram outras portas Era VGA Eram portas de comunicação diferentes Né? E tinha porta pra impressora Enfim Eram outras portas Mas não tinha USB Não existia USB na época Tá galera? Só pra vocês entenderem Não tinha isso Então você conectava O microfone No P2 Na entrada de áudio E esse microfone Você falava com um aplicativo Que você abria E você conversava Com um grupo de pessoas Eu esqueci o nome desse aplicativo Quem for velho da minha idade aí Que tiver mais de 40 Vai lembrar o nome Desse Desse aplicativo Como não tinham jogos com áudio Não existia essas coisas Tá gente? Não tinha Então a gente jogava o Flight Simulator E a gente Entrava no mesmo servidor Dava pra jogar online E a gente jogava no mesmo servidor Era uma coisa assim Muito TeamSpeak Rapaz Guilherme Você é velho Eu achei uma pessoa velha aqui TeamSpeak Meu Deus Chega me deu um arrupio aqui É O Mike Silva Não Não é ICQ não É o TeamSpeak Você tá doido É esse mesmo Quem é da minha idade 45 40 Já usou o TeamSpeak Que não existia essa comunicação por áudio simples Então você tinha que usar um aplicativo Que sabia Que conseguia fazer uma compressão de áudio Pra todo mundo conversar Então você entrava numa sala Era fechada essa sala E você usava o TeamSpeak Pra poder jogar com a galera online Era um aplicativo à parte gente Não era junto do jogo Então você abriu o jogo E abriu o TeamSpeak E o TeamSpeak ficava lá E a galera conversava na sala E você jogava o Flight Simulator Com o TeamSpeak E era um site Eu entrei num site E me cadastrei Pra entrar no grupo de aviadores De Flight Simulator Só que pra isso Eu tinha que fazer um teste Eu tinha que mandar meus dados Meu nome e tudo mais E era um grupo Que tinha patente Um negócio assim Organizado Era legal E você começava Como um aviador normal Só que você tinha Que passar por um teste Pra provar que você tinha Domínio do avião Dos controles Pra você não entrar E ficar atrapalhando o jogo E você passava por um teste Então tinha lá O comandante Tinha um cara que comandava Lá os grupos Você marcava A avaliação com ele O grupo tinha umas 20 pessoas E aí você marcava Uma avaliação com o comandante E ele Era de manhã Tipo um domingo de manhã Ele sempre Gente Era voo real Tipo assim Se era De Salvador a São Paulo Eram duas horas Real mesmo Real Tempo real Não tinha Adiantar o tempo não Então você tinha Todo o controle de voo Real E você voava em formação Então você tinha que saber Voar em formação Você tinha que voar Saber voar Em um tipo de avião Então você começava Com um avião Mais lento Quando você pegava Experiência Você voava No C-130 Gente Era um negócio Muito organizado E você só podia Pegar as skins Pra voar junto As skins dos aviões Se você tivesse Autorização do comandante Do time E se você tivesse Experiência Gradativa Pra subir Dos aviões Mudar a categoria Dos aviões Gente Era muito Muito profissional Era simulação Mesmo Nos anos 2000 Galera Eu vejo isso Hoje em canais De ônibus Galera fazendo Simulador do truck Euro truck Simulator E a galera Fazendo com Linhas de ônibus Tem um canal Chamado Matrix Games Matrix Games Ou Matrix Games É de um brasileiro Ele faz Exatamente O que a gente fazia Lá nos anos 2000 No início dos anos 2000 Então ele faz A simulação De ele entrando Ele saindo da garagem Entrando na rodoviária Pegando os passageiros Fazendo o destino No tempo real E ele faz A live É Matrix Games Velho É muito legal Velho E por que eu acho legal Porque eu lembro Da minha época de jovem Que eu fazia isso Com Flight Simulator Resultado Fiz o teste Lá no grupo Nesse grupo de aviadores Que era do Brasil inteiro Tinha gente do Brasil todo Mas tinha um comandante Era um cara Que era um site Você se cadastrava no site Aí ele fez a avaliação comigo Ou seja Você tinha que saber Operar tudo Ele ficava lá dizendo Agora você faz tal coisa Eu não lembro os comandos Tá gente Eram comandos técnicos Que ele me dava Agora você vai Testar os flaps Tudo mais Testa o flap e tal É como se ele estivesse Do meu lado E falando Faz isso Faz aquilo Agora Vai lá Faz a decolagem E aí Espera a liberação Da torre Aí Agora você vai taxiar Aí eu taxiava Fazia tudo E na hora Ele fazia um teste De arremeter Você tinha que saber Arremeter Porque ele falava Para arremeter Que é quando você vai Tentar fazer o pouso E não faz o pouso Você dá força total Nos motores Para poder arremeter Enfim Criava várias situações E aí O mais legal Eram as simulações Durante a semana Todo mundo trabalhava Eu já trabalhava Na época Obviamente Eu trabalho desde 17 Mas durante a semana Você recebia na caixa de e-mail A missão Então esse capitão O comandante Que ele tinha Outras pessoas Acessorando Eram entusiastas Isso eu estou falando Início dos anos 2000 Não era 2010 Entre 2000 E 2005 Durante a semana Você recebia o briefing Do que ia rolar No domingo E todos os voos Rolavam Num domingo De manhã Certo? Não era todo domingo Eram datas específicas Podia ser um domingo No mês Dois domingos No mês E aí ele mandava a missão E aí cada um Recebia a missão Todo mundo recebia o mesmo e-mail Na lista de e-mail Mas era o nome de cada um Então você tinha uma patente E existia uma história Que ele criava Nós vamos no domingo A gente Enfim Era um termo bem militar Técnico mesmo Vamos fazer entrega De medicamentos Em Manaus A partida vai ser Do aeroporto de Belém E vamos fazer um voo De X horas Até Manaus Pra entrega O carregamento Vai ser medicamentos E fulano Vai escoltar O C-130 Você vai fazer Tal, tal, tal E ele Designava as tarefas De cada um Voando em formação E ele falava Formação Que você tinha que voar Seu posicionamento Galera Era um negócio Muito Muito profissional E você não podia vacilar E quando você chegava No ponto de formação Você olhava pro lado E você via O colega Você via o coleguinha Mesmo numa conexão De escada Uma conexão Velox Na época Funcionava Dava certo Você via o colega Lá E ele E aí durante o voo Ele pedia pra você Fazer algumas coisas E tal E a gente ficava conversando Lá fazendo as simulações Mas eram checkpoints Ele mandava você Não era aquela coisa De voo reto Porque senão Ficam duas horas Sem fazer nada Mas ele gerava Alguns checkpoints Pra você Usar O GPS Você fazer E era tudo Por coordenada Você trabalhava Por coordenadas Longitude E latitude E você tinha que Colocar lá No transponder Tudo direitinho Gente Era um negócio Incrível Era incrível E eu Vocês me fizeram O Fagner Me fez voltar no tempo E lembrar de uma época Que eu jogava Muito E eu joguei Flight Simulator Eu sabia operar Eu sabia tudo Sabia absolutamente tudo Os comandos As ruas todas Sabia mexer no transponder Tudo Mas aí Não dá pra você Trabalhar Ganhando dinheiro E jogar assim Na época Não existia esse negócio De YouTube Jogar Ganhando grana Eram outros tempos Mas eu acho massa Pra galera Que faz o truck O Eurotruck Simulator E que faz simulação De caminhão De ônibus Eu acho massa Eu gosto de games Gente É só Não jogo mais como antes Um beijo Fagner Gostei Você me fez lembrar De uma época Muito legal Da minha vida Tem não é Não mas Hoje eu não tenho Mais saco pra jogar Isso não gente Hoje Se você falar Vamos jogar Flight Simulator Eu não tenho Mais saco pra isso não Não tenho não Tá Não tenho mesmo Eu não tenho Tempo pra isso não Não dá velho Não dá pra eu dedicar Tantas horas assim Jogando gente Eu fico pensando Velho Tenho que ganhar dinheiro Não dá não Ah faz um canal De games Não dá não Meu perfil Não é esse não Mas eu gosto De jogar Mas hoje é só Eu sou um gamer Como é que é Ocasional Ligo videogame Joga E tá tudo certo Mas deixa eu falar Pra vocês aqui Eu sou Cara Luiz Eu sou gamer Eu jogo Eu já joguei muito Tinha um jogo Que eu gostava Que ele era Ele era um Mod Do Half-Life Quem é da minha época Quem tem hoje 40 Galera mais velha Usavam Nós usávamos na época Os mods Mod M-O-D Mod Que eram patches Pra você instalar No Half-Life 2 Então tinha um jogo Que eu era Muito viciado Chamado Day of the Fit Quem é que lembra aí Casual Obrigado Luiz Eu sou jogador casual Hoje Day of the Fit Gente Esse é o jogo Que eu joguei Que era um mod Do Half-Life 2 É esse jogo aqui Esse jogo É das antigas Só os antigões Jogam Só o antigão Jogava isso aqui Jogo da segunda guerra Que usavam O mod Do Half-Life 2 Só o antigão Sabe que é isso aqui Galera Olha o naipe Do jogo Era isso aqui Quadradão Tá vendo Não sei se vocês estão vendo Deixa eu ver Se eu consigo abrir aqui Day of the Fit Tá na Steam Tá Tudo quadradão Ó galera É isso aqui Ó Quadradaço Ó Tá vendo Isso aqui Era o ápice Do início dos anos 2000 Pra você jogar online Isso era o ápice Galera Você jogava isso aqui Você instalava o Half-Life 2 E colocava o patch Do Day of the Fit Isso aqui foi sucesso A gente jogou muito Eu joguei muito isso aqui Joguei muito E era muito divertido Eu trabalhava Normalmente Durante a semana Trabalhava Uma pessoa normal Uma pessoa jovem normal Mas eu jogava muito também Eu gostava muito de jogar E naquela época É Dava ainda pra você jogar Porque os jogos Eles eram Eles não eram como hoje Que você tem que jogar Um jogo porradão Você tem que ter uma placa Mega Blaster Dá pra jogar Dava pra jogar legal Com a plaquinha ok Às vezes até sem placa Dava pra jogar Você via tudo quadradão Mas dava pra jogar Hoje você tem que ter Um negócio Um computador Mega Power Mega Zord Mas eu joguei muito Gente Tá Joguei muito mesmo Battlefield É 1942 Joguei muito Velho Muito Muito Velho Battlefield 1942 Eu joguei sabe o que Battlefield Vietnã Galera Joguei muito Battlefield Vietnã Joguei muito São jogos massa E pra vocês terem ideia O Battlefield Que eu joguei Até antes do meu filho João nascer Foi o Battlefield 3 Eu acho 3 ou 4 Que eu joguei muito Ou 2 Não lembro Foi 2, 3 ou 4 Que eu joguei Meu filho Na barriga da mãe Meu filho João 10 anos atrás Eu jogava pra poder Desopilar um pouco Do nervosismo De ser pai Então foi o que me acalmou Foi jogar videogame Joguei muito videogame Na época da Da gravidez Do meu filho João Enquanto ele tava Na barriga da mamãe Eu tava muito Tenso Pai de primeira viagem Ficava muito tenso Então eu jogava videogame De boa A mãe dele ficava assistindo Eu ficava lá jogando Gritando na sala Porque botava o fone de ouvido Os caras lá jogando Ai seu burro É lá rapaz A gente jogava no time E era gritaria pura Aqui em casa jogando A gente se reunia E os meus amigos Na época A gente se reunia Todo dia Todo dia 21 horas A gente jogava De 21 Às 23 Duas horas de jogo Todos os dias Todo dia Era de 21 Às 23 Era certinho A gente jogava Duas horas de jogo E depois Todo mundo ia dormir Velho Era muito legal Enfim Medalha de honra Joguei também Ah gente Vamos ficar falando de jogo aqui Mas é muito massa Viu Bom Vocês me fizeram Lembrar de coisas Muito legais Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma